Deus, eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de mil reais. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investirem 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus. Não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. Você vai ver lá a razão social. Não é conta, não vai aparecer o nome de Valdemiro, não. Não. Você vai investir na obra de Deus, no programa que tem abençoado, mudado a vida de muita gente. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é 70 reais mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso. Ah, mas eu estou investindo no meu dízimo. Não, você não está investindo no seu dízimo, você está devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. É. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. Deus, a verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus, devolver. Você quer investir, é oferta, investimento é oferta. Você não está investindo o dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver o dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus. Você está pensando que bate no meu peito, eu deitando de dízimo. Você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar do seu, dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10? Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também, não. Ele pega pesado. Tanto é que com maldição, só se amaldiçoar. A gente não está pedindo, não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido, né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Devolver o dízimo, porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu, não. Você nem chega perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando. Aí você está investindo. Aí você está investindo.